Hoje estamos aqui no Escurinho, que delícia! Hoje eu vou falar pra vocês finalmente sobre o livro Escuridão Total, 100 Estrelas, do Stephen King. Morei um pouquinho pra atualizar vocês com essa resenha, mas finalmente eu li ele, fiz bastante marcações, porque é um livro muito bom. O livro é composto de quatro contos, né? Na verdade são quatro novelas, e todos eles vão abordar o tema justiça. O que se faz é que se paga, a vingança é um prato que se come frio, o que você manda, você recebe em dobro. Então ele vai abordar tudo isso, o senso de justiça, no livro. Então eu vou falar um pouquinho de cada conto, bem por cima mesmo, pra não dar spoiler, e depois falar o que eu achei do livro. O primeiro conto é chamado de 1922, e esse conto vai abordar toda a tramóia desse protagonista, que ele é um fazendeiro, e manipular o filho dele para ambos, né? Ele e o filho dele assassinarem a mulher dele. Então o conto inteiro ele vai levar você no senso de justiça desse protagonista, do porquê que ele quer matar a mulher dele, né? E o porquê que ele tá tentando influenciar o filho dele pra ajudar ele nessa. Então assim, no final do conto você vai acabar descobrindo que o senso de justiça não veio por parte dele, mas sempre pelo outro lado, né? Então é bem assustador. O final desse conto é espetacular, espetacular, gente. Embora não tenha sido o que eu mais gostei do livro, foi um conto muito foda. E aí vem meu conto favorito, que é O Gigante no Volante. O Gigante no Volante vai contar histórias de uma escritora, então ela acabou de fazer uma palestra, né, sobre os livros dela e tal, e ela tá indo embora por uma estrada, e o pneu dela subitamente fura. E então esse cara, que é um gigante praticamente, porque ele é muito alto, muito enorme, ele para pra ajudar a Tess, mas ela acaba sendo brutalmente estuprada. O cara joga o corpo da Tessa numa valeta, e até então ele pensa que ela está morta, mas a Tessa não está morta, ela está viva. Então o que acontece? Ela vai atrás dele. Então esse conto é muito, muito foda, porque ele vai abordar muitas coisas ao mesmo tempo. Sem falar que o Stephen King vai usar muito aquela coisa de você conversar com a sua própria consciência, como se fosse uma outra pessoa. E ele vai usar vários elementos exteriores pra chegar nisso. Então é muito, muito foda. E daí vem outro conto chamado Extensão Justa, que nós temos esse cara que ele tem câncer terminal, né? Então ele é um fodido na vida praticamente. E aí num dia ele tá num parque, se não me engano, e aparece um ser muito esquisito, né? Aparece um homem muito estranho, e ele oferece uma extensão de vida para esse cara. Né? Ou seja, ele oferece um prazo maior de vida sem a doença. Só que pra isso, esse protagonista, né? Ele tem que passar a doença dele pra outra pessoa, que ele conheça. Então, assim, esse é o conto que vai abordar o quanto o ser humano consegue ser filha da puta quando ele quer, e que geralmente é a maioria das vezes. Ai, que ferro! E aí nós temos, então, o último conto do livro, que é Um Bom Casamento, que é muito espetacular esse conto. Aqui nós vamos ter um casal, né? O conto vai começar principalmente na mulher, né? No ponto de vista dela. E até então, o casal perfeito, a mulher ama o marido dela, eles levam uma vida super de boa, até que um dia ela encontra uma caixa dentro da garagem, que nessa caixa tem segredos muito reveladores sobre o marido dela. Ali pelas redondezas, tem, digamos que um serial killer, matando mulheres, que sumia com as mulheres e tal. E o que tem nessa caixa tem a ver com isso. O mais interessante desse conto é que, apesar do amor, do companheirismo, e de uma vida longa e feliz, junta com a pessoa, você nunca sabe exatamente, e você nunca conhece exatamente a pessoa que você tá 100%, né? Porque todo mundo tem segredo e Stephen King deixa isso tão encucado na sua mente que você fica, caralho, eu não vou casar nunca. Porque como que eu conheço a pessoa que eu casei? Quem que é essa pessoa? Eu não conheço nada sobre ela, entendeu? Por mais que você conheça, você não conhece. Então ele é um livro que ele te deixa meio encafifado. Então assim, gente, com respeito ao livro inteiro, ele é realmente um livro muito interessante. Como é um livro de novelas, vai ter aquelas que você não vai gostar tanto, né? O 1922 é um conto que eu não gostei muito, mas o resto, pra mim, o meu favorito é o Gigante no Volante, realmente. Mas se você pegar pra analisar, são muito bons mesmo. Alguns deles já viraram filme, o Gigante no Volante e o Bom Casamento já tem filmes. Eu já não sei os outros, os outros eu acho que não. Vale notar também essa edição maravilhosa da Suma de Letras, tá? Que tem o corte todo em negro, e ele leva esse nome, Escuridão Total Sem Estrelas, justamente porque vai mostrar o que a pessoa faz na ausência da luz, ou seja, na ausência de esperança, né? O que ela faz quando ela vê que tá na merda e ela tá tão fodida, entendeu? Então ele é um livro que vai mostrar o lado realmente negro e obscuro do ser humano que todo mundo tem. E é isso que nos torna humanos, né? Nós sabemos que nós faríamos coisas terríveis se precisássemos. Então o livro, ele vai mostrar muito isso. Então assim, eu dou cinco vassourinhas pro livro, com certeza, porque mesmo que você não goste dos contos, de alguns contos, o livro não deixa de ter uma puta experiência pra sua carreira aí literária. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Leiam o livro, é muito bom mesmo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Eu tô atualizando ele sempre com as leituras, com as séries que eu tô assistindo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.